Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Um conselho do exterior permitirá que você saia de um beco sem saída. Abraça as sugestões do seu ambiente. Sua forma muscular está em ascensão. É um bom momento para se dedicar ao esporte e consumir mais energia. Não fique parado. Você será o centro das atenções o dia todo. Sua naturalidade lhe permitirá evitar preocupações. Existem sinais de problemas com o seu sistema digestivo. Por isso seria uma boa ideia reduzir a quantidade de gordura na sua dieta. Você não terá tempo suficiente para pensar em tudo antes de agir. Não arrisque, decida depois. Cambras musculares, dores e incômodos podem atrapalhar seus planos. Falta de nutrientes é o culpado. Humor. Logicamente você não pode mudar radicamente o destino. A intervenção de um amigo será muito positiva. Tudo está indo muito rápido hoje. Só depende de você acabar com esse ritmo desenfreado. Faça isso sem se sentir culpado. Você deve dar mais um passo para trás antes de tirar conclusões concretas. Há um bug que precisa ser corrigido. Amar. Você encontrará resposta para perguntas importantes. É um bom momento para recomeçar bem com seu parceiro ou para questionar o ideal que você está procurando. Seus sentimentos são mais profundos do que antes e você é mais íntimo de seu parceiro. Agora é o momento perfeito para uma noite juntos. Revele-se e ouse ser romântico. Seu parceiro será mais direto do que o normal. Faça o mesmo e seu relacionamento será ainda melhor. Se você é solteiro, lembre-se de ser genuíno antes de começar a flertar com alguém. Dinheiro. Nunca declare um fato que ainda não foi confirmado. É melhor você ser discreto com seus projetos. Não se sinta compelido a agir tão rapidamente. Planejar o que você vai fazer. Você fará todo o possível para ganhar estima e o reconhecimento necessários para prosseguir com seus negócios financeiros. Trabalho. Fuja de pessoas negativas que roubam sua energia e esgotam sua ousadia. Pense mais sobre seus objetivos. Não confunda pressa com velocidade. Você precisa refletir mais antes de embarcar em um projeto. Hoje haverá atenção no local de trabalho. Fique longe de questões controversas e faça o que fizer. Fique fora disso. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.